No céu já não tem o brilho do sol Janelas e portas aos poucos se fecham A escuridão vence as noites O medo se espalha sobre todos os homens Ninguém nas ruas, em parque alguma A lua desapareceu há muito tempo O mar calmo sem as ondas O silêncio é total Não temos pra onde fugir O tempo é escasso e sem destino Alguém falou do blackout Será o princípio do fim Nada faz mais sentido É ouvir dos tempos Últimos dias É ouvir dos tempos Últimos dias É ouvir dos tempos 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 É ouvir dos tempos